Ao cancelar em agosto passado o contrato com a CPFL, a Prefeitura de Santos alegava que a empresa, que havia vencido a licitação três meses antes, não estava cumprindo as metas estabelecidas, como a troca de lâmpadas dos postos públicos, por exemplo. Nesse sentido, vale destacar que o item recebeu o maior número de queixas entre os munícipes, segundo dados da Ofendoria Municipal, no primeiro semestre de 2015. O item Iluminação em Vias Públicas, por exemplo, foi responsável por 3.056 queixas, de um total de 9.939, algo em torno de 30,7% do total. Em agosto, assumiu o consórcio Forte Norte, Sadenco e Quantum, cujo contrato inicial era de R$ 16,9 milhões e foi premiado, quatro meses depois, apenas quatro meses depois, com aditamento contratual no final do ano passado, no valor de R$ 3,3 milhões. Esperava-se, no entanto, uma melhora no serviço oferecido. Porém, conforme o novo levantamento divulgado pela Ouvidoria Municipal, o volume de reclamações sobre iluminação pública simplesmente cresceu. Do total de 8.510 ocorrências registradas no segundo semestre, 3.147 foram sob o assunto 37%. Será que agora a Prefeitura vai cancelar novamente o contrato, assim como fez com a CPFL? Se inscreva na cura no canal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. C Cause